Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Lemos todos os comentários como este e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Divirta-se, a madureza e a rotina de casamento de Ira foi concluída e eles agora se propuseram de maneira real. Ira aceitou esta proposta de casamento e queria que eles vivessem uma vida feliz juntos. Conseguimos para Ira e seu filho esse casamento ordenado que eles realmente mereciam, e o maduro Ira realmente se tornou seu marido. Porque você acha que Oron fez esta proposta de casamento para Ira? Como você acha que esse casamento de Oron e Ira terminará? Eda e Priam, que estão tentando romper o casamento de nosso casal e tentar separá-los, você acha que eles encontrarão o que esperam? Como você acha que Fife, que não quer que nosso casal seja feliz, vai se vingar de Ira? Boa sorte Ira, agora estou casado com você e eles sempre passarão minha vida com você. Ira fica muito feliz com essas palavras e olha para ele com olhos cheios de amor. Oron olha para Ira e diz vou tirar a dor de cada momento que eu não segurar a mão dela e não estiver com você. Você sempre estaria com a Ira madura e nunca largaria a mão dela. Ele olha para Ira e não solta a minha mão. Nunca me deixe, sempre me ama. Oron fica muito feliz e diz para o Ira, não posso largar sua mão mesmo que eu quisesse, e não posso mais te deixar mesmo que eu quisesse. Como você acha que a felicidade do nosso casal vai progredir? Você acha que Oron e Ira serão felizes? Você acha que nosso casal terá um bebê no final deste casamento? Qual você acha que será o sexo desse bebê? Qual você acha que será o nome desse bebê? Para mais detalhes e a continuação desses vídeos de análise, continua nos acompanhando, curta nossos vídeos e se inscreva. Continua assistindo. Obrigado. Tenha um bom tempo. Boa sorte e larja garça que saiu no becdete. Antes de você, por favor. E inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí por uma taxa. Boa sorte. Oran e Ira tiveram um bom encontro e no final desse encontro Oran teve uma boa surpresa. A história de Orcundá um anel e eu diria que esse anel procurou por seu verdadeiro dono por anos e não conseguiu encontrá-lo. Ele quer que seu rosto seja nada e se divirta com Ira. Você acha que Oran será capaz de conseguir isso? Ira e Oran ficarão felizes? Se você quer que o Ira e o Maduro sejam felizes e nosso casal tenha um bom jornal, continue nos seguindo e conte nos comentários. Ira fica muito feliz e surpresa com o anel dado pelo filho. Ele pega este anel novamente e cumprimenta a caixa com aquele lindo sorriso no rosto. Ele diz que seu Orc está bem. Este anel é seu e está esperando por você há anos. Oran e Ira diz bem-vindo à minha vida e esta vida agora é sua. Ira ficou mais feliz e o sorriso no rosto mostra o homem. A felicidade de Ira e seu amor pela escola permitem que nosso casal continue seu casamento e esse casamento será muito bom. Você acha que Ira e Oran são felizes? Quanto tempo você acha que vai durar o amor de Ira e seu filho? Haverá um lindo amor e um belo momento ao final dessa felicidade de nossa boa transição? Olhe para Oran e Ira, tudo em nossa vida é real agora e agora nosso amor é realmente Ira. Ainda não consegue pensar que isso é apenas um sonho e eles ainda se casaram com Oran. A Fife permitiu esse casamento e aceitou Ira como noiva. Você acha que ele subestimou que o homem quer ter um filho? O que você acha que a Fife disse a Oran? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos desse tipo. Curta nossos vídeos e escreva sua opinião nos comentários. Continue assistindo. Obrigado e tenha um bom tempo. Chegue a Archeque. Se não me lhe tudo, eu vou dar uma pergunta e não me deixe de descartar. Ele me despede para a comunidade. Se não me despede para a comunidade. Eu não me despede para a comunidade. Eu não me despede para a comunidade. Eu não me despede para a comunidade. Para que você possa se inscrever por uma taxa. Divirta-se. A madureza e a rotina de casamento de Ira foi concluída e eles agora se propuseram de maneira real. Ira aceitou esta proposta de casamento e queria que eles vivessem uma vida feliz juntos. Conseguimos para Ira e seu filho esse casamento ordenado que eles realmente mereciam. E o maduro Ira realmente se tornou seu marido. Porque você acha que Oron fez esta proposta de casamento para Ira? Como você acha que esse casamento de Oron e Ira terminará? Eda e Priam, que estão tentando romper o casamento de nosso casal e tentar separá-los. Você acha que eles encontrarão o que esperam? Como você acha que a FIFA, que não quer que nosso casal seja feliz, vai se vingar de Ira? Boa sorte Ira. Agora estou casado com você e eles sempre passarão minha vida com você. Ira fica muito feliz com essas palavras e olha para ele com olhos cheios de amor. Oron olha para Ira e diz vou tirar a dor de cada momento que eu não segurar a mão dela e não estiver com você. Você sempre estaria com a Ira madura e nunca largaria a mão dela. Ele olha para Ira e não solta a minha mão. Nunca me deixe, sempre me ama. Oron fica muito feliz e diz para o Ira, não posso largar sua mão mesmo que eu quisesse, e não posso mais te deixar mesmo que eu quisesse. Como você acha que a felicidade do nosso casal vai progredir? Você acha que Oron e Ira serão felizes? Você acha que nosso casal terá um bebê no final deste casamento? Qual você acha que será o sexo desse bebê? Qual você acha que será o nome desse bebê? Para mais detalhes e a continuação desses vídeos de análise, continua nos acompanhando, curta nossos vídeos e se inscreva. Continua assistindo. Obrigado. Tenha um bom tempo. Se inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Lemos todos os comentários como este e nos preocupamos com os seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Divirta-se. A madureza e a rotina de casamento de Ira foi concluída e eles agora se propuseram de maneira real. Ira aceitou esta proposta de casamento e queria que eles vivessem uma vida feliz juntos. Conseguimos para Ira e seu filho esse casamento ordenado que eles realmente mereciam. E o maduro Ira realmente se tornou seu marido. Por que você acha que Oron fez esta proposta de casamento para Ira? Ira, como você acha que esse casamento de Oron e Ira terminará? Eda e Priam, que estão tentando romper o casamento de nosso casal e tentar separá-los, você acha que eles encontrarão o que esperam? Como você acha que a Fifa, que não quer que nosso casal seja feliz, vai se vingar de Ira? Boa sorte Ira, agora estou casado com você e eles sempre passarão minha vida com você. Ira fica muito feliz com essas palavras e olha para ele com olhos cheios de amor. Oron olha para Ira e diz vou tirar a dor de cada momento que eu não segurar a mão dela e não estiver com você. Você sempre estaria com a Ira madura e nunca largaria a mão dela. Ele olha para Ira e não solta minha mão. Nunca me deixe, sempre me ama. Oron fica muito feliz e diz para o Ira, não posso largar sua mão mesmo que eu quisesse, e não posso mais te deixar mesmo que eu quisesse. Como você acha que a felicidade do nosso casal vai progredir? Você acha que Oron e Ira serão felizes? Você acha que nosso casal terá um bebê no final deste casamento? Qual você acha que será o sexo desse bebê? Qual você acha que será o nome desse bebê? Para mais detalhes e a continuação desses vídeos de análise, continua nos acompanhando, curta nossos vídeos e se inscreva. Continua assistindo. Obrigado. Tenha um bom tempo.